Olha, um homem foi detido por embriaguez ao volante, hoje no Pontal da Barra. A gente vai trazer daqui a pouquinho essas informações aqui no Cidade Alerta Lagoas, sobre esses detalhes, porque quem tem as informações ao vivo sobre essa ocorrência é o repórter Alan Garcia. Vamos ao Alan Garcia, conosco ao vivo aqui na tela do Cidade, para falar sobre essa prisão por embriaguez, um assunto que a gente sempre traz aqui no Cidade. Infelizmente, muitas pessoas se educaram, mas muitas pessoas continuam insistindo em beber e dirigir. Coloca em risco não só a sua própria vida, mas a vida dos outros, né? Vamos colocar aqui o Alan na tela. Muito bem, Alan. Boa noite. Está me ouvindo, Alan? Alan Garcia. Oi, Edson. Boa noite para você. Boa noite a todos nesta segunda-feira. Oi, ouvindo então agora? Então vamos lá. Boa noite, Edson. Boa noite a todos nesta segunda. Pois é, como você falou. O cara bebe, vai dirigir e coloca a vida dos outros em risco, né? E foi isso que aconteceu. Mas, pelo menos, ninguém ficou ferido nessa colisão. Nós estamos aqui com o soldado Danilo Marcos, que é um dos policiais que abordou o homem que estava embriagado, que vai contar para a gente o que foi que aconteceu. O acidente foi lá na Avenida da Praia, na região do Pontal. Soldado, boa noite para o senhor. Boa noite. Vocês souberam disso já na Avenida Leste-Oeste, mas o acidente foi na Praia do Sobral, né? Positivo. A gente estava fazendo um deslocamento com a força tática do BP-TRAN, e foi quando a gente estava passando ali a intermediação do Feitosa, próximo da rodoviária, que a gente encontrou um veículo, um veículo preto, com um indivíduo que estava visivelmente embriagado, e os parentes da vítima acenaram para a guarnição, que logo desembarcou da viatura para verificar a situação que acontecia ali. Ao chegar lá, verificamos que esse indivíduo estava embriagado, conversamos com ele, ele teve dificuldade de desembarcar do carro dele, e foi explicado para a gente, pela visão das vítimas, o que havia ocorrido, que foi um acidente de trânsito, no qual o indivíduo bateu no carro do sobrinho dele, e teve apenas danos materiais, né? E prontamente a guarnição solicitou que o indivíduo fizesse o teste do bafômetro, o qual ele tem o direito de recusar, que ele prontamente recusou, a gente trouxe as partes para a central de flagrantes aqui, para serem feitas aí os procedimentos cabíveis. Mas como o senhor falou, visivelmente ele está embriagado, né? Visivelmente, ele não falava... Mal conseguiu sair do carro? Mal conseguiu sair do carro, tinha um cheiro muito forte de álcool vindo do mesmo. Encontrou garrafas, latas no carro? Pelo que a gente viu, primeiramente não tinha ali, mas o próprio réu, o próprio indivíduo, ele acusou, dizendo que tinha ido para uma festa da prima dele, lá no Pontal da Barra, bebeu desde cedo, estava voltando para casa. E, ao mesmo tempo, ele querendo jogar a culpa para a vítima, dizendo que ela apareceu do nada na frente dele, que é claramente, né, que a pessoa começa a beber tantas vezes que começa a ver coisas que não existem, né? dizendo que a vítima apareceu do nada, freou na frente dele, e ele estava errado porque não era culpa dele, ele só bebeu, mas isso não muda o fato dessa... Só bebeu algumas latinhas e que não interferiu em nada, né? Bebeu algumas latinhas e acha que está normal, né? O senhor falou, né, o acidente foi na Avenida da Praia, mas abordaram o motorista na Avenida Leste-Oeste, ou seja, ele não ficou no local do acidente, fugiu, é isso? Exatamente. Quando, segundo a vítima, quando chegou após a gente conseguir interceptar o veículo lá na frente, ele contou que ele havia abatido no veículo dele, parou, a vítima ainda chegou a conversar com o indivíduo, tirou algumas fotos, perguntando, né, preocupado se ele estava bem devido à gravidade do acidente ali, e o mesmo, após verificar que o carro dele conseguia funcionar na ignição, deu a partida do veículo e saiu em... saiu evacuando ali daquela localidade, tentando sair e ir para casa, né, burlar a lei ali, né? Ok, soldado Marcos, muito obrigado pela entrevista do senhor. Eu vou mostrar agora, Edson, repassar o que isso... A gente vai mostrar agora como ficou o carro do motorista embriagado. O carro, ele foi trazido, né, tem que vir aqui para a central de flagrantes. A gente vai mostrar como é que ficou a lateral da parte da frente do carro. Bastante destruída. Vocês veem aí o impacto do acidente. O motorista é esse homem que está de costas, encostado no carro. Ele ainda permanece sob efeito de álcool, tanto é que quando eu cheguei aqui, ele nos abordou, pedindo para que não fizesse a entrevista. Eu disse a ele que ele tem total direito de não falar com a gente, mas nós temos a obrigação e o dever de reportar, né, mostrar que se beber e dirigir um principal destino é o acidente. E está aqui, dando material para ele e para a vítima. A vítima está ali, eu também já conversei, não quer falar com a gente, mas está aí a história contada pelo soldado Danilo Marcos e o reflexo de quem bebe é sempre esse aqui. É um acidente. No mínimo, um acidente de trânsito sem vítimas, né, danos materiais. Pelo menos essa história está terminando assim, Edson.